Pessoal, aqui é o Diojo da Biscicletaria Londrina, vou estar apresentando para vocês o Paralama Inox Cromado da base circular de bicicleta antiga, ele é próprio para proteger contra a água, contra a chuva, um produto de alta qualidade, que está com preço bem acessível pessoal, vem conferir aqui na bicicletaria, deixe o like, inscreva-se no canal, muito obrigado! Tchau!